Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu tô com um jovem muito talentoso na natação e em outros esportes também, mas a natação é o forte dele. E hoje a gente vai contar um pouco da trajetória dele, como que foi, porque que ele chegou até agora, né, com tantas medalhas e qual é a expectativa dele pro futuro também. Então, se você gostou do tema, então continue assistindo. Vamos lá? Vamos lá! Então, gente, esse é o Kenui. Você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. Ele começou com quantos anos? Eu comecei desde pequenininho, acho que uns 2 anos, 2 anos eu comecei a nadar na piscina que tem aqui em casa, aos 3, 3,5 mais ou menos eu comecei a fazer judô e karaté. Gosto muito dos 2. Gosto muito. E na natação, em quantos anos você começou a competir? Competitivamente, eu comecei aos 7, indo pra 8 anos. E aí, muitas medalhas, né? Sim, você sabe quantas medalhas você tem ao todo. Eu acho, pelo meu portfólio, eu tenho 52 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. Então, gente, com certeza é um prodígio na natação e em outros esportes também, né? Sim, quais esportes você pratica? Eu pratico crossfishing, judô, deixa eu ver o que mais... E tênis de mesa, às vezes eu faço um tênis de mesa só pra brincar mesmo. E tem a corrida também, né? Você faz com seu pai. Sim, eu corro também com o meu pai. Quando tem uns finais de semana, quando eu não tenho nada pra fazer, aí ele me chama pra corrida. E as notas, como que estão as escolas? Estão ótimas! Como que é a rotina de estudos e tal da sua vida com a do esporting? Primeiramente, eu acordo, tomo café da manhã e às 7h30 eu entro na escola. Eu saio da escola 11h45, meio-dia. Eu almoço e durmo pra depois, às 4h, eu ir pra natação. E depois da natação eu vou pro pilates e depois do pilates eu tenho o judô. Essa é a rotina de segunda, quarta e sexta. E a de terça e quinta é a mesma, só muda que tem... Não tem pilates e tem um crossfit em vez do pilates. E você tem uma irmãzinha, né? Sim. Ela também gosta de natação? Ela gosta de natação, ela... Primeiramente, igual o meu pai fala, quando a criança, quando a menina não gosta de balé, abre porta das lutas. Ela faz lutas? É, ela vai começar no judô mês que vem. Não. Ela já faz natação, já na academia perto aqui de casa. E você já tá pré-selecionado pras Olimpíadas de 2020? Sim. Como foi isso? Foi... Eu recebi no campeonato centro-aeste de natação, não lembro, eu acho que foi em Campo Grande. O meu técnico recebeu... Aí ele, tipo, escondeu de mim pra ser uma surpresa. Aí eu tava mexendo na bolsa lá, na viagem. Aí eu... Pai, que que é isso, pai? Aí ele... Não, que não é. É a sua pré-convocação pras Olimpíadas de 2020. Eu pulei, fiz tudo. É... As Olimpíadas vão ser aonde? Vão ser em Tóquio. Ou no... Canadá, se não me engano. Gente, a pessoa se vem em 2020. Ligado aí, gente. 2020 é o que vem nas Olimpíadas. Como é a sua alimentação? Tem alguma diferença? Você come igual uma criança normal? Como você de penteira e tal? É... No... De oito a nove anos... Na metade dos nove anos eu comia tudo que eu quisesse. Eu comia pizza, bombom, brigadeiro, chocolate, hambúrguer. Mas depois que meu pai viu que eu tinha um futuro no esporte, ele pensou em procurar um especialista na área que faz dieta, que faz tudo. Que é um médico orto-molecular. Eu tô... Esse acompanhamento faz, eu acho, três meses. Eles dão uma dieta específica. Se eu tô... Faz exame de tudo quanto é jeito pra ver o meu rendimento. É... Quanto de água tem no meu corpo. Quanto eu preciso de beber de água. Uma dieta totalmente específica pra mim. Que bom. Você tá sentindo diferença com essa dieta? É... O foco da dieta é... Eu ganhar massa muscular e perder um pouco de peso. De gordura. E ao manter muito... Eu tô sentindo muito mais forte. Eu te emagreci muito. E você tem alguns patrocinadores, né? Que te ajudam na nação. Estava tratando. É... A de Samoros, a loja da minha avó. A Juliana até já fez um vídeo lá. O Clube dos Bombeiros. Colégio Torre Regio, onde que eu estudo. Spartan Cross Canning, onde que eu faço crossfit. Nutri-Dose, é o meu patrocinador de suplementos. É... Rondori, onde que eu faço judô. E aqui, minha logomarca. E... O Sesc, onde que eu nada. Se você quer patrocinar ele, então entre em contato pela página do Facebook, que é... É... Fã Clube Pequeno em Teixeira. Então, entre lá. Eu também vou deixar aqui embaixo o link pra vocês acompanharem. Tá? Porque lá também tem vídeos, tem fotos de todos os campeonatos que ele participa. Sim. E deixe uma mensagem aqui pros jovens, pras crianças que não participam, né? De esportes e fale o benefício pra sua vida. Sim. Vocês que estão sentados aí no sofá, deitados na cama. É... Faz alguma coisa pra vocês se divertirem. E o esporte não é só pra você perder massa muscular ou ganhar. Você... Você se diverte fazendo o esporte. O esporte é como se fosse uma roda gigante. Ela abre muitas portas pra você. Você adquirir caráter, respeito. Você cria novas amizades. Então, faz alguma coisa. Corra, nade, lute algum esporte. Faça alguma coisa. Senão, você... Cai. O que que vocês acham da participação do Kenui nesse esporte, natação e em outros que ele participa? Ah, muito importante, né? Pra ele se desenvolver, principalmente. E pro crescimento dele como pessoa e como atleta, né? E como é a rotina de vocês pra conseguir adaptar a rotina dele? Eu, todos os dias, quando eu trabalho numa escala favorável no povo flambeiro, eu, todos os dias, tenho a oportunidade de poder transportar, levá-lo pra fazer atividades físicas. Levo... Consigo levá-lo pro judô, pra natação. Fico aguardando até que ele termine. E assim é o dia a dia. O crossfit, o judô, natação... É uma rotina bem pesada. Demais. Todos os dias, tem atividade. Faz pilates também. É muito orgulho, né? Pros pais. O filho tá lá, participando, tudo. E o Kenui já conquistou várias medalhas de ouro e tal. Como vocês incentivam ele? No sentido... Se um dia ele chegar a perder, o que que vocês falam pra ele? O importante é ele tá participando. A derrota, ela faz parte de todo mundo que pratica uma atividade esportiva. De alto índice. Então, vai viver só de vitórias. Aí, através das derrotas, a gente tem que aprender que é o importante e o aprendizado dele. E a gente tira bons frutos, bons frutos também através das derrotas. Nas derrotas, a gente se esforça mais, treina mais pra poder superá-las. E é muito importante e é super motivador. Uma mensagem, um comentário. Sempre tem alguém na torcida. Às vezes, as pessoas que a gente não tem o hábito de estar falando comumente, nos tocam. Ah, tudo bem? Como vai o Kenui? E as competições, né? Ele tem medalhas em Brasília, fora de Brasília, né? Tá competindo nacionalmente. Então, as coisas estão tomando proporções, assim, gigantescas. E a gente tenta acompanhar. Ele viaja muito, né? Também. Então, como que vocês fazem isso? Ele vai com o treinador? Ele sempre tem que ter algum pai junto? Tem viagens que eu acompanho. Eu sou o último agora, como eu estava de serviço, não pude acompanhar. Ele foi sozinho com o treinador. Treinador e mais outros atletas da equipe. E algumas mães que acompanham também. Pela idade dele, sempre tem alguma mãe ou pai que acompanha também. É. Nem todas dá pra estar acompanhando. Mas ele está sempre com o treinador. Sempre vai com a mãe ou o pai. Mas a gente sempre acompanha o possível. E se um dia o Kenui não quiser mais a natação e for pra outra área, o que vocês falam pra ele? É a vida dele. A gente dá pra um leque bem grande justamente de vários esportes. Tem o judô, tem o futebol, tem a natação, justamente pra que ele escolha um esporte. Caso não queira ir pro esporte, ele escolhe uma vida que ele acha melhor. Mas o esporte a gente mostra que é um caminho que ele pode seguir o resto da vida. É o grande exemplo que eu falo pra ele é a questão do judô. Um dia que for faixa preta, ele vai ter um emprego. Ah, pelo menos o pior das importas é ele. Não, eu sou faixa preta, eu vou poder trabalhar como judô. Então a gente abre esse leque, porque como as coisas vão sair pro milano, nem todo mundo vai ser servidor público, nem todo mundo vai ter uma empresa. Mas se você for um bom professor, você vai poder trabalhar no esporte da maneira que você ache melhor. Então é por isso que a gente sempre deixa uma coisa bem ampla. Agora, se ele não quiser viver do esporte, ele pode viver o esporte, vai deixar de ser um bom cidadão. Esse é o objetivo principal. Principal. O esporte é um caminho maravilhoso. E como ele falou, há um leque pra todas as modalidades. E a gente já questionou, que é Lui, tá tudo bem? Tá gostando? Vamos continuar? Vai, quer parar? E aí, que é a sua posição? Ele sempre fala, não mãe, é ótimo, eu quero continuar. Não, eu quero continuar. E depois dos documentos, né, a gente vem recebendo, dizendo que se ele continuar nesse índice, com essa população, nesse rumo que ele tá levando, ele pode participar das seletivas, né? Da Oliveira de Tóquio. De Tóquio, em 2020. Então, nós estamos mais ainda animados pra isso, como ele também. Quais princípios você acha que o esporte traz pra vida dele? Ah, todos, todos. Tanto quando ganha, quando perde, nas vitórias, né? E pra tudo, pra tudo. É pensar físico, mental. Os princípios. Ausagem. Sim. Caráter. Caráter. Incluindo caráter, ter na personalidade. Formar um bom cidadão. Que é o principal de todos, é formar um bom cidadão. Então, tem esse outro lado lúdico, que, querendo ou não, como ele por ser criança, então, sempre tem uma visualidade de idades que ele pode, futuramente, transpassar para outras crianças. Por ser mais velho, eles vão chegar a um ponto que vai começar no judô mesmo. Mas, quando chegar os mais novos, ele vai começar a ensinar essa parte mais lúdica de amizade, de companheirismo, de cidadania, de ser uma boa pessoa. Vocês falam para os pais, para incentivar os filhos no esporte. Qual dica vocês dão? O que que precisa? Leve seu filho para conhecer o esporte. Faça com que o esporte participe da vida do seu filho. Hoje em dia, a gente fica tão vidrado nesse negócio de internet, televisão. Vamos largar um pouco o sofá, a cama, sabe? E procurar, e brincar, e brincar, se divertir, praticar algum esporte. Vê qual que você queira, faça um, se não gostou, vamos experimentar o outro. Sempre experimentar, porque só tem um lado positivo, tá? Só tem um lado positivo, não tem um lado negativo. E conciliar, é claro, com a escola. A escola, a gente nunca pode esquecer que tem que estar estudando também, que não estuda bastante, a gente pega pesado, a rotina dele é árdua, mas, é claro, tem lá seus benefícios. E também isso é um momento de descanso. Para tudo, tem o seu momento. Então, vale a pena. É bom investir no esporte, sim. Eu indico que os pais acompanhem seus filhos no esporte, incentivem-os a participar, pois, através do esporte, é como eu relatei, ele vai levar vários outros benefícios na vida do dia a dia. E que acompanhe sempre, apoie nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, que é o principal do esporte, é ter o familiar ao seu lado. O que é muito triste, nós vivemos isso aí, algumas crianças praticam atividade esportiva de alto índice, e quando ele olha para a arquibancada, não tem um parente, não tem um pai, não tem um amigo. Então, é muito importante os pais estarem participando, tanto para os pais, quanto para os amigos. Então, para o atleta, para o atleta é algo muito importante. Gente, o Kenui também tem um canal no YouTube. Fale o canal, eu vou passar o seguinte. O canal chegou a 100 inscritos esses dias, faz uma semana. Então, se inscrevam lá, curtam muito esse vídeo, se inscrevam também no meu canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!